Bom dia, bom dia com vocês, vai fazer aqui uma oração aqui Nosso irmão Giovanni Bom dia com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Queremos ser grato ao Senhor Deus por essa linda e abençoada Terça-feira, que o Senhor Deus abençoe a você pai, a você mãe, a você filhos E eu quero aqui, em nome de Jesus, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus Verdadeiramente um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que a mim e a ti te ama Um Deus que tem um propósito de salvação para a minha e para a vossa alma Nós glorificamos este nosso Deus, porque verdadeiramente a palavra de Deus é fiel Para cumprir-se na vida de cada um de nós Meu amado tem uma palavra de Deus que diz lá no Lucas 15, versículo 1 em diante A Bíblia fala de um homem que tinha dois filhos, um mais velho e um mais moço Louvado seja Deus O mais moço chega para o pai e diz Pai, dá-me a parte da fazenda que a mim pertence Louvado seja Deus E assim o pai o fez O pai vendeu uma parte da fazenda e deu aquele filho mais moço E a Bíblia diz que ele foi para uma terra bem longe Louvado seja o nome do Senhor Lá aquele filho mais moço pega aquele dinheiro Louvado seja Deus e passou a viver dissolutamente Louvado seja Deus É, fazendo as coisas que não eram do agrado Louvado seja Deus ao Deus Pai Verdadeiramente a Bíblia diz que ele passou a gastar todo aquele dinheiro Com as meretrizes, com festas e com os amigos E a Bíblia diz que veio sobre aquela terra uma grande fome E aquele jovem, louvado seja Deus Começou a aparecer necessidade E a Bíblia diz que ninguém o dava nada Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia diz que veio um homem e o levou para apacentar porcos Louvado seja Deus Em uma terra bem longe Em campos, louvado seja Deus E a Bíblia diz que quando aquele homem se encontrava ali cuidando dos porcos Aquele jovem moço A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam Louvado seja Deus E a Bíblia diz que aquele homem caindo em si Diz, peguei contra os céus, peguei contra o meu pai Já não sou de que você chamar de filho Vou voltar à casa de meu pai Porque lá os trabalhadores de meu pai Façam melhor do que eu E eu aqui padecendo necessidades Louvado seja Deus Assim a Bíblia diz que aquele jovem o fez A Bíblia diz que ele voltou à casa do pai Louvado seja Deus De longe a Bíblia diz que o pai o avistou Louvado seja Deus Quando ele se aproximou A Bíblia diz que o pai o abraçou O beijou E disse Traga-me uma túnica Traga-me um anel Traga-me também uma alpádiga Mate um boi servado Porque este é meu filho Que estava morto e reviveu Este é meu filho Que estava perdido E foi achado Louvado seja Deus Este homem Este jovem Saiu da presença do pai E viveu dissolutamente Longe da presença do pai Mas eu quero aqui dizer, meu amado Que o pai que ama O pai que cuida O pai que zela Jamais ele passa em rosto Aquilo que o filho fez Que não foi do seu agrado Não O pai verdadeiramente O abraçou Quando ele caindo em si Retornou à casa do pai O pai o abraçou O beijou Deu uma túnica Um anel Um alpádiga Matou um boi servado E houve ali uma grande festa E aquele homem se expressou Alegrai-vos comigo Porque este é meu filho Que estava morto E reviveu Este é meu filho Que estava perdido E foi achado Louvado seja Deus Meu amado irmão Volte-se à casa do pai À casa do Senhor Verdadeiramente Amado Nós vivemos Às vezes Muitas e muitas vezes Longe de Deus Distante de Deus Mas que verdadeiramente O nosso Deus Todo dia Ele procura Aleluia Habitar no meio No teu coração Querido bater na tua porta E dizer Ei filho Eu quero te chamar de filho Eu quero ser teu amigo Eu quero perdoar teus pecados Eu quero fazer de ti Uma nova criatura Com a glória de Deus E muitas e muitas vezes Nós vivemos longe Louvado seja Deus Da presença do Senhor Mas todo dia A Bíblia de Longe de Gênesis Que a terra Era sem fome e vazia Treva sobre a face do abismo E o Espírito Santo de Deus Movia sobre a face das águas E disse Deus Haja luz E houve luz Pela palavra Louvado seja Deus A palavra Meu amado De Deus Ela cura Ela liberta Ela salva Ela dá vida E vida com abundância Eu quero te dizer Este dia Que grande é o amor Que o Senhor Deus tem Para a minha vida E a tua vida E que você é importante Para Deus Volte à casa do pai Meu irmão Descei com a igreja evangélica Abregoando a palavra de Deus E verdadeiramente O projeto Do arquiteto da vida É a minha tua salvação Através de seu filho amado Jesus Cristo A Bíblia diz que só há Um mediador Entre Deus E o homem É Jesus Jesus no livro de Mateus 11, 28 Ele se expressa Vinde a mim Todos que estáis Cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei E tu mais sobre vós E meu jogo E aprendei de mim Que sou manso E humilde coração E encontrareis descanso Para as nossas almas Louvado seja Deus Amado Eu vou agradecer Que a graça de Deus Te alcance Você é importante para Deus Verdadeiramente Que o braço forte do Senhor Na manhã deste dia Vá ao teu encontro Que o seu Deus Na manhã deste dia Vá visitando lares Vá visitando almas Que aí não tiveram a oportunidade De confessar o nome do Senhor A palavra de Deus Ela é fiel Ela é verdadeira Verdadeiramente O propósito do nosso Deus É a minha tua salvação Em Cristo Jesus Amém E vamos orar Sendo grato ao Senhor Bondoso e maravilhoso Deus Deus de misericórdia Deus de glória E santo de Israel Em nome de Jesus Eu quero aqui Meu Deus Se pedir perdão Pelas minhas falhas Pelas minhas pecadas Eu quero aqui Meu Deus Na manhã deste dia Ser grato aqui Por essa linda e abençoada Terça-feira Que o Senhor nos concede Ó Senhor da glória Em nome de Jesus Tome em tua mão Cada pai Cada mãe Cada filho Tome em tua mão Meu Deus Do pai de família Meu Deus Que já se levantou Para ir para o seu trabalho Meu Deus Toma feito o caminho dele Meu Deus Abençoa a ida e a volta Cobre ele com teu sangue Guarda o livro Protege Em nome de Jesus Abençoa também Meu Deus A mãezinha Meu Deus Que vai ficar aí no lar Administrando a família Administrando seus afazeres Dá a ela virtude Dá a ela força Meu Deus Dá a ela coragem Dá a ela paciência Meu Deus Para lutar o dia a dia Possível Com o trabalho Meu Deus Abençoa também Meu Deus A nossa querida Itapipoca O nosso querido Estado de Ceará Nosso Brasil Tome em tuas mãos As nações Meu Deus Cujo a tua palavra diz Que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Visita ali no leito dos hospitais As almas enfermas Com a tua mão poderosa E misericordiosa Se tu quiseres Ó Senhor Vai tocando na enfermidade Vai tocando nos ossos Vai tocando no pulmão No fígado Na próstata No câncer Em nome de Jesus Usa das tuas misericórdias Da manhã de dia Para com cada uma Dessas almas Que se encontra No leito dos hospitais Em nome de Jesus Tome em tuas mãos Meu Deus Daqueles que se encontra Nos presídios Meu Deus Que um dia desconheça O teu amor A tua graça A tua misericórdia Em nome de Jesus Meu Deus Repreende daquele lugar O espírito está contendo O espírito da rebelião Em nome de Jesus Abençoa nossos lares Abençoa nossos familiares Abençoa o teu povo Meu Deus Que te adora em espírito E em verdade Renova nossas forças Edifica a vívula Em nome de Jesus A nossa fé em ti Ó Senhor Aqui em nome de Jesus Eu quero ser grato a ti Por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor fará No meio de cada um de nós Continua conosco Usando a tua misericórdia Para com cada um Assim meu Deus Que eu oro crendo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E tudo que é feito É para honrar a glória Daquele que é digno De honra e de glória Todo louvor Toda adoração O Senhor Jesus Que vive E que reina Para todo o sempre Não se esqueça um segundo Jesus te ama Jesus está voltando Jesus quer preparar A minha e a tua alma Para subir Para a eternidade Eu não me canso de falar As mesmas palavras Jesus te ama E tem muita gente Que te ama também Você é importante para Deus Amém Vamos à casa do Senhor Jesus está voltando Glória a Deus Irmão Giovanni Tapoca Ceará Agora está indo Para o seu trabalho Aqui ó Bom dia a todos Irmão Giovanni Amém Amém T atención